Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na loja mais divertida dessa 25 de março, onde eu venho realmente pra brincar. Sabe aquele ditado que diz que quando você trabalha com o que você gosta, você nunca trabalha? Pois é, eu sempre me divirto aqui, bem de em China, e eu quero que você se divirta junto comigo também, vendo os brinquedinhos. Inclusive já tem alguns spoilers aqui atrás de mim, que estão num precinho, que você vai cair pra trás, então vem comigo. E skatinho de dedo, super sensação, já vamos começar por ele, porque isso aqui é sensacional, e o precinho que a gente pediu a Deus. R$3,00. E aí, olha, vem com estampas diferentes no skatinho, tem outras estampas, olha só, tem bastante variedade, e apenas R$3,00. Ainda falando em skatinho, temos o skatinho Lego, vai o skate, e o personagem, também já brinquei gente, é muito legal, e tem vários personagens, tá? Tá R$10,00. Tubo pop light anti-estresse, gente, você vai mexendo ele de várias formas, aí ele tem um botãozinho assim, e ele acende, né? Aí você aperta de novo, ó, ele muda o jeito de piscar de novo, ele fica aceso, e de novo ele apaga. Isso aqui é muito legal. Já tem um aqui brincando do meu lado, você vai mexendo aqui, e aí ele tem várias opções de cores, ó. Aí você pode comprar solto, comprar o pacote, como você achar melhor. R$5,00 cada um. Bola de sabão, veio reposição, esse aqui é grande, que você sacode assim, o bastãozinho sai um monte de bolha. Tem assim do dinossauro, ó, tem no rosa, no amarelo, no verde, no azul, tá? A R$6,00, tá? Veio também reposição dessa aqui, que é uma florzinha, uma espadinha, sei lá, gente, acho que é uma rosa, ó. E tem uma novidade, vocês não vão acreditar. Veio de unicórnio, gente, olha aí que fofinho, deixa eu mostrar aqui. Olha que graça. Olha, azul turquesa, que eu nem amo, né? E um azul céu super encantado de unicórnios. Esse aqui sai R$6,00 cada um, tá? E aí tem a opção também de você comprar a caixa fechada, se você quiser. Sai R$144,00 a caixa fechada. Tem bolinha assim, que é um pião, vou mostrar pra vocês funcionando, tá? Tem, ó, laranja, tem azul, tem branquinha também, elas tocam música, tá? Tem umas que tocam música normal e tem umas que tocam hino de time, isso é bem bacana. Ó, gente, esse... Eita! Aqui deu um tuim. Ó, e o outro é música normal, deixa eu calar esse pra vocês ouvirem esse. Aí ele é bem legal, tem luz, tem som, ó. Tem esse outro aqui, que também é R$10,00. Tem o azul, tem essa cor aqui que é meio vinho, verde. A gente vai colocar também pra funcionar, ó, pra vocês verem. Ó, de cima, que bonito. Bem, bem. Vai colocar outro aqui pra duelar. Que virou batalha de blay-blay, do nada, né? Imaginou teu filho coloca uns três desse em casa, fica louca, ó. Ó. Pega peixe, esse aqui ele é movido a corda. Tem assim na cor amarela, na cor verde e na cor laranja também. R$6,00. Microfone musical, esse aqui vocês já conhecem, mas veio reposição com preço ainda melhor. Está R$12,00, ele funciona de verdade. Tem cinco opções de cores. Tem assim, olha, rosa pink com rosa claro. Roxo com rosa claro. Rosa claro com rosa escuro. Azul com vermelho. E vermelho com azul. R$12,00. Soldadinho rastejante. Esse aqui ele é muito bacana. Você dá a corda, ele vai rastejando. E ele vem. Tic, 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 tic. Olha que legal. Tem ele também assim, o camufladinho de roupinha clara. E eles são no valor de R$8,00. Guitarrinha musical. Ela toca várias músicas. E aí se você vira a chavinha, ela toca uma música inteira. Isso aqui é bem bacana. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você muda a chavinha aqui. E ela toca a música toda. Olha que legal. Aí quando você aperta, ela troca a melodia. Aí você volta a chavinha. E aí toca... R$12,00, tá? Aí tem várias opções de cores. Vários modelinhos. Aí tem modelinho assim. Que a travinha é aqui do lado. E tem modelinho assim. Que a travinha é aqui em cima. Pistolinha de dardo de espuma. R$12,00. Tem várias opções de cores. Tem azul. Tem vermelha. Tem verde. Uno que é sensação. Não pode faltar nessa loja. R$4,00. Tem o tradicional Uno vermelho. Tem do Avatar. Do Pokémon. Free Fire. E do Sonic também. Ó, as cartinhas elas são assim. O personagem atrás. E as cartinhas, números, mais dois, mais quatro. Do outro lado. Tem triunfo também, gente. Tem quem chame de triunfo. De super triunfo. De cartinha de batalha. Enfim. Esse aqui, ó. É do Fortnite. Tá R$4,00 também. Tem do Free Fire também, tá? E eles vêm com 50 cartinhas. Dá pra quatro crianças brincarem ao mesmo tempo. E no mínimo precisa brincar duas, né, gente? Porque uma sozinha não tem batalha, não é mesmo? Pacotinho de card. Nesse malote aqui vem 50 pacotinhos. Cada pacotinho vem com quatro cartinhas. Aí sai R$11,00. Tem do Naruto. Ó, a cartinha ela é assim, tá? Tá atrás escrito Naruto. E o bichinho na frente também. Tem também do Pokémon. Ó, a cartinha ela é assim. Tem também do Homem-Aranha. Ó, as cartinhas são assim. Tem também, olha, o do Dragon Ball. Da Vandinha. Tem do Fortnite também. Ó, as cartinhas. Free Fire. Ó, as cartinhas. Do Brasileirão. Ó, as cartinhas são assim. E tem também, olha, o da Champions League. Cachorrinho, gente. Esse cachorrinho aqui, eu queria muito, inclusive, levar um pra Nininha. Pra ver como que ele ia reagir com outro cachorrinho. Porque ela não gosta de cachorro de verdade. Será que com a pelucinha ela ia gostar? Tem várias opções de cores. Esse aqui mesmo, olha, ele é todo de bolinha. Tipo um Dalma, tá amarelinho. Aí tem também essa versão aqui, que ele é de pelucinha com tutu. Pelo amor de Deus. Olha que coisa mais fofinha. Tão escutando ele? Já tá ali, ó. Vá, 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 vá. Olha que fofo. Aí esse aqui, ele é R$13,00. Aí tem o da Patrulha Canina, que é R$16,00. Tá? E tem seis personagens da Patrulha Canina. E o bichinho aqui funcionando. Olha isso aqui, Brasil. Que coisinha bonitinha. Coloca ele no chão. Olha isso aqui, gente. Parece a Nininha. Olha o rabinho, olha. Coloca ele de frente pra vocês verem. Olha isso, gente. Que bonitinho, meu Deus. É igual a Nininha. Olha. Aí o da Patrulha Canina é R$16,00. Ó, o da Patrulha Canina tem esse aqui, que é o roxinho. Tem esse aqui, ó, que é o azulzinho. Esse amarelinho. A única que é o seu nome, que é a Sky. Tem esse vermelhinho aqui, que bem parece um bombeiro. E esse aqui também, tá? A família completa com seis cachorrinhos da Patrulha Canina. R$16,00 cada um. Tem carrinho assim, olha, da Patrulha Canina. São seis diferentes, tá? Tá saindo R$10,00. Tem esse aqui, este. Tem a Sky. Este aqui, este. E este aqui também. Boneca sereia com acessórios. Essa aqui ela é tão bonitinha. Ela é R$4,50. Tem assim no rosa, no roxo, no verde e no azul também. Essa aqui, gente, é outra boneca sereia. Essa aqui já é a mamãe dela. E essa aqui pode pôr na piscina, no balde, no chuveiro, onde quiser que não estraga, tá? Essa R$6,00. E tem assim com a caldinha amarelinha, com a caldinha rosa e com a caldinha lilás também. Muda também a corzinha do top. Olha como ela é chique. Tem esse outro modelo aqui de R$13,00. Gente, ela é bem bonita. Olha a calda dela. Essa aqui, ela já não é tão flexível como a outra, tá? A calda dela é bem encorpada. O top dela é lindo. Cheio das pedrarias dos detalhes. O cabelinho é colorido. Tem assim, ó, na cor verde. Tem na cor rosa. Olha que maravilhosa. E na cor azul também. Ela tá R$13,00. E sabe o que eu observei aqui agora? Que os cabelos também mudam de cor de uma pra outra. Por exemplo, essa aqui tem o cabelo loirinho com umas mechas rosas. Essa já tem o cabelinho verde. Aí tem a que tem o cabelo azul. Então, eu achei isso legal também. Tem essa aqui que é a boneca balé. Ela vem com asinha toda de glitter, de borboleta. As perninhas, ela faz o plié tudo bem certinho. É muito legal. Eu vivo brincando com ela aqui na loja. Ela está R$18,00. Aí tem outras coisas também, tá? Tem assim, ó, com o cabelinho roxo. Com o cabelinho roupinha azul. E tem assim no rosa também. Boneca bela com acessórios. Mas ela vem assim na caixa, ó. Chique de viver. E tem várias cores, tá? Tanto de roupinha quanto de cabelinho. Vou mostrar alguns aqui pra vocês. Elas estão R$13,00. Tem ela assim, ó. Loirinha com vestidinho vermelho com dourado. Tem loirinha assim com vestido vermelhinho. É um outro dourado, gente. Juro pra vocês que não é igual ao anterior. Até peguei lado a lado aqui pra vocês verem que eu não estou ficando maluca. Olha, são vestidos diferentes. Tem ela assim, olha. Com o cabelo castanho, vestidinho vermelho. Outra opção de vestidinho laranja. Ela com o cabelo castanho, com o vestidinho pink. Esse aqui também, olha. Tá bem bacana o vestido rosa bebê. E essa aqui, olha. Com o cabelo preto, de vestidinho vermelho. Bonecos do Dragon Ball. Tem vários personagens, tá, gente? E assim, como é que é? Quem assistia Dragon Ball sabe, né? O cara, tipo, é assim, fica assim, transmuta e não sei o quê. Enfim. Não sei, não assistia. Não me lembro mais. 11 reais. Tem muitos personagens. Esse gordinho aqui é o mais divertido. Tem o outro verdinho que eu mostrei. Mas tem ele assim, com a cabecinha em fachada. Tem esse azul que é a fase de outro. Tem esse aqui que parece o Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. Ó, são vários. Esse aqui mesmo, não sei se esse é a evolução desse. Mas, ó, estão vendo como que são diferentes? Ó, esse aqui também, ó. Compara aqui. Pop! Esses aqui, gente, são os Funko Pop do Narutinho. 15 reais. Tem esse aqui. Este aqui. E esse outro aqui também. Bolsinha de personagem. Vai a bolsinha, o copinho e a bolinha surpresa. Tem na Vandinha, olha. Tem três modelinhos. Tem mais um, gente. São quatro modelinhos. Tem também, olha, da Minnie. Vários modelinhos. Da LOL. Tentar mostrar mais alguns aqui sem derrubar. Olha a Minniezinha que linda ali. Mais LOL. Mais Vandinha. Mais Minnie. E esse kitzinho aqui, ele sai nove reais. Derrubei um. Bingo! Tem também a versão maletinha, caneca e bolinha surpresa de doze reais. Tem assim, ó, Miraculous, né, da Ladybug. Tem Sonic, Patrulha Canina, Homem-Aranha, tem Hulk e o Naruto, tá? Tem também a versão mochilinha também de doze reais. Aí tem o Minecraft, Naruto, Hulk, tem o Homem-Aranha, Patrulha Canina, a Vandinha, Frozen, Minnie e Sonic. E aí, do mesmo modelo, às vezes, tem estampa diferente, tá? Então vale você dar uma olhada, ó, por exemplo, aqui do Homem-Aranha, ó, tem estampa diferente. Deixa eu pegar o outro aqui pra vocês verem, ó. Cartela de carrinho aqui, olha, quatro carrinhos na caixinha, dez reais. Tem assim também da polícia. Esse outro modelinho aqui da polícia, que também tá dez reais. E também os caminhõezinhos de bombeiros super fofinhos, também no valor de dez reais. Tem essa cartelinha aqui com cinco caminhões, doze reais. Tem nessa outra versão aqui também de doze reais. Caminhãozinho assim do exército, olha, seis carrinhos, eles são articulados. Super bacana, inclusive, já brinquei bastante com eles. Quinze reais a caixinha assim com seis. E tem também a versão bombeiros, que também o carrinho é articulado, dá pra mover, bem bacana. Também já brinquei com ele. Quinze reais com seis carrinhos. Caminhõezinhos de dinossauro, vem seis dinossauros. Dezessete reais. Caminhãozinho, vem dois assim na cartelinha, sete reais. Tem essa outra versão aqui e essa aqui também. Pista de carrinho, esse aqui é o McQueen, tá? Vinte reais. Vai a pistinha e vai o carrinho. Também já brinquei isso aqui, muito legal. Soldadinho de chumbo. Temos aqui, gente, três soldados do exército. Eles estão nove reais, tá? Aí vem um camuflado verde, um camuflado amarelo, um camuflado azul. Conseguem se camuflar em todos os lugares, né? Na terra, na grama e na água e no céu, em todos os lugares. E vem Carminha também, que bonitinho. E aí tem nessa mesma proposta a versão dos bombeiros. Chama bombeiro! Também nove reais, tá? Cada bichinho aqui dentro vai sair por três reais. Bem baratinho. Tem Homem-Aranha, de volta pra casa. Quero mesmo voltar pra minha casa. Vinte e dois reais, a cartelinha com seis. Aí vai um Venom também aí pra você. Você aterroriza a cidade e salva a cidade. Você mesmo é o vilão e o herói. Caminhãozinho militar, roda livre. Oito reais. Tem também, olha, na cor verde. Esse aqui é um modelinho de Jeep da polícia. É super legal. Esse está nove reais. Tem também, olha, no vermelho. E no azul também. Caminhãozinho de food truck. Esse aqui também é movido a fricção. Tem assim de pizza. Tem de hambúrguer e hot dog. O de sorvetinho. E o de bebidinhas também. Esses aqui estão no valor de dez reais. Olha que legal esse carrinho aqui, gente. É aquele minizinho, sabe? Ai, que fofo. Quinze reais. Ele é bem bonitinho. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Ó, ele tem uma musiquinha. Tem luz também. Ó, vai pra lá, filho. Pra gente mostrar pra você. Ó, que fofo. E ele tem sensor de movimento, tá? Então, quando ele bate, ele volta. Ele não quebra. Isso é sensacional, ó. É, dá até a boca. Então, quando somar tudo e fazer quantidade, eu faço tudo. Então, ela vai se fazer... É uma Lamborghini amarela. Tudo que eu vejo amarelo, eu acho que é um camaro. Esse aqui está trinta reais. Vamos ligar aqui. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E já vira um transformer, já na hora que você liga, menina. Ó, que muito louco. Abre as portinhas. É uma nave, ó. Não, filha, vem pra cá. O pôneizinho mais fofo desse mundo, gente. Vinte reais. Olha que lindinho esse aqui. Eu vou colocar pra funcionar, pra vocês verem. Olha, gente, o bichinho é rápido. Se não segurar na cordinha, ele vai se embora. Ó lá. Se não segurar, ele vai embora. Volta aqui, menino. As perninhas curtinhas, mas rápidas. Peixe maluco! Esse aqui dá quinze reais. Tem assim, um vermelho. E tem um azul também. Esse aqui é muito rápido. Se concentra, que eu vou ligar ele e ele vai embora, entendeu? Ó, ele vai embora. Quer ver? Ai, meu Deus. Ó. Vocês viram só quanta coisa, gente. Bem legal, né? Eu gosto bastante de brincar. Cada vez eu gosto de pegar uma coisa pra brincar. Hoje eu não brinquei tanto nesse vídeo, porque eu queria mostrar uns outros brinquedos pra vocês. Mas no próximo eu prometo mostrar várias coisinhas. Brincando mesmo, dando risada. Hoje foi um pouquinho menos. Foi mais comedido. Mas na próxima, garanto que você vai se divertir ainda mais. A loja fica aqui na rua Miguel Carlos 137, rua de trás do Bolsão de Compras. Quase esquina aqui com a rua Cantareira, pertinho do Mercadão Municipal de São Paulo. A estação mais próxima é a Estação da Luz. Mas dá pra vir também pela São Bento, Parque Dom Pedro. Todo lugar chega aqui, menina. Todos os caminhos levam a Mende em China. Comprando aqui na loja física, mínimo 300 reais em produtos variados da loja. Dá pra você fazer um mix bem legal. Cobrando pelo WhatsApp, no mínimo 500 reais. Novidade, agora eles enviam pelo correio também. Lembra que era um problema, que vocês ficavam buzinando aqui nas cabeças da caixeta, menina. Que queria que enviasse pelo correio, pois agora eles enviam. Você não tem mais desculpa, hein? Enviam por correio, transportadora e ônibus de excursão. Do jeito que ficar mais fácil pra vocês, eles levam, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se comprar pelo WhatsApp ou na loja, fala que vem no canal da Caixetinha. Que isso ajuda muito a fortalecer o meu trabalho. Me motiva pra gravar cada vez mais pra vocês. Beijo! Tchau!